Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos no meu canal, eu sou Manu Mélica, sou consultora natural Avon, Boticário, Eudora e Jequiti. Gente, vim mostrar pra vocês a parte 2 do vlog, né, mudando a minha loja, mas a minha loja vai continuar aqui. Eu mudei de lugar, né, as coisas aqui, né, então eu vou mostrar pra vocês como ficou. A parte 1 vocês já devem ter visto, né, que eu já coloquei a parte 1 e ficou muito bom, tá, gente? Eu gostei do resultado e eu vou mostrar pra vocês agora como que ficou. Reparem, meus cachorros estão aqui fazendo uma baguncinha, vou mostrar agora pra vocês. Pessoal, entrando assim, ó, vou mostrar aqui, ó, entrando aqui, ó, na porta. Vocês não reparem que aquela sacola ali é produto que eu peguei com a minha amiga. Olha, gente, a caixa, né, que ficava do lado de cá, né, acho que tá. Agora aqui ficou minha mesinha. Vou mostrar aqui as duas prateleiras de bagunça minha. Ficou aqui, né, essas caixas aqui, ó, embaixo, que são brinquedos da minha filha, né, quando ela tiver um pouco maior, eu vou doar. Já doei alguns. Gente, olha, de vitrine, de vidro, olha como que ficou. Gente, eu achei bem melhor aqui, sabe, que não fica dando muito reflexo, né, pra todo mundo ver direitinho. Só tá as caixas de sabonete da Avon, né, aqui, que são só três. A boneca da minha filha ficou ali, mas tô pensando em deixar ali, não. As caixas de sabonete da Natura e do Boticário ficou aqui, né, porque tem muita caixa de sabonete. E aqui ficou meus artesanatos, gente. Eu falei que eu queria doar alguns, mas... Aí eu fiquei com tanta dó, gente, que eu não tô querendo doar, não. Se eu fosse doar essas bolsinhas aqui, essas latinhas, né, mas... Ai, ai, eu sou apaixonada pelas minhas coisas, né, pelos meus artesanatos. Olha. Essas latinhas aqui eu tenho que dar acabamento ainda. Aquela caixa azul também, de criança também. Olha, gente, então meus artesanatos ficaram aqui. Que eu deixei um espaço pra ligar, né, o... Que eu tomaram... Ai, nossa, desculpa, gente. Porque aquela tomada atrás lá do... Não sei se eu tenho uma tomada ali atrás ali, ó, eu perdi aquela, então... Gente, meus produtos ficaram aqui. Aí eu coloquei alguns artesanatos aqui em cima. E alguns... Com os escritórios ali. E ficou aqui, gente, os produtos. Coloquei os kits... Aqui. E esse aqui é os produtos que vão entrar na promoção que eu vou fazer. Vocês desculpem, tô tão mexendo muito. Esse tripé aqui, ele é estranho. É... Agora chegou o refil de sabonete. Olha, gente. Aqui ficou minha mesinha. Acho que eu vou gravar vídeo pra vocês. Então, o que chegou foi... Refil de sabonete. É... Ai. Tá aparecendo o valor, gente. O que tá aqui? Então, é... Esses aqui vão entrar na promoção que eu vou fazer. Né? E tem... Desse refil só tem um que tá vendido. Que é o de macadamia. É... Esse aqui é do ciclo 10, gente. Promoção de refil de sabonete. Já que eu não tive só a encomenda desse refil aqui, né? Então, eu pedi a minha amiga pra passar pra mim. Então, ela pediu... Os refil da promoção. Né? Então... Aí eu peguei esses refils aqui. Só de macadamia que tá vendido. Os outros vai entrar aqui. Nesses produtos aqui. Que estão na promoção. Os kits não tá. Desodorante. Esses aqui estão todos na promoção. Gente, eu tenho alguns paninhos de prato ali. É... É... Puxa saco. Porta papel higiênico também. Vou colocar. Aqui esse batimão. Isso aqui, gente. É uma bolsinha. Um lacinho que eu fiz. Colhindo. Pra criança. É... Capaz que você for vender mais no dia das crianças, né? E os meus kits. Que esses aqui não tão na promoção. Né? Então, gente. É isso. Esse foi o resultado do meu cantinho. Né? Achei que ficou bem melhor assim. Aquela prateleira de vidro que tava aqui. Né? Passei ela pra lá. Ficou bem melhor. Tá? E é isso, gente. Então... Eu gostei demais. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo. Deixe seu like. Se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!